Olá, seja muito bem-vindo ao Sim de Guardas SP, estamos começando mais um programa Fique por dentro. Mas antes de tudo, o companheiro Rafael vai dar o recado. É isso aí, policial. Como você já sabe, curta, comente e compartilhe em todas as nossas redes sociais. Essa aqui é uma biblioteca remota do mundo inerente às guardas municipais. Tem uma nova ferramenta no YouTube, Raipar. Se aparecer para você nos comentários, dá uma clicada lá, até três vezes por semana. Isso ajuda a engajar o Fique por Dentro. Bom, no Bloco Consciência Política dessa semana, nós temos a grata satisfação de receber aqui em nossos estúdios do Sim de Guardas SP o nosso colega, Guarda Civil Metropolitano de Guarulhos, o Rafa Marques, que inclusive é candidato lá na cidade de Guarulhos à vereadora. É isso aí, né, Rafa? É isso aí, Márcio. Primeiramente, agradecer a oportunidade. Acompanho o maravilhoso trabalho que o Sim de Guardas faz. Já tive a oportunidade e o privilégio de encontrá-lo em Brasília. O trabalho fenomenal, inclusive, fomentar e, quiçá, né, nós possamos ter Sim de Guardas do nível de São Paulo, nos outros estados, para fortalecimento da nossa categoria, da nossa amada Guarda Civil Sangue Azumarinho. E o trabalho que o Sim de Guardas faz em Brasília, podem ter certeza que eu não estou aqui nem sendo pago nem orientado para falar. Eu acompanhei de perto as lutas que esses camaradas fazem em Brasília em defesa da nossa Guarda Civil. É fenomenal. Então, já estou aproveitando o espaço para parabenizar todo o trabalho muito bem feito e confirmado na prática em Brasília pelo Sim de Guardas. Bacana, Rafa. Fala uma coisa, para a gente te conhecer, né, o pessoal daqui de São Paulo ainda não tem muita, não conhece bastante, assim, alguns até têm parentes lá em Guarulhos. Está na Guarda há quanto tempo lá, Rafa? 18 anos, fiz agora, a 2 de agosto. Fizemos 18 anos na instituição. Certo. O Rafa, realmente, o Rafa, o Bueno, o pessoal lá de Guarulhos, quando a gente faz a caravana para Brasília, a gente sai com ônibus aqui de São Paulo. Normalmente, a gente tem bastante inscritos lá de Guarulhos que acompanham a gente, a gente está uma paradinha em Campinas, Limeira e tudo mais. Mas, como é um bloco de consciência política, vamos falar de política, né, Rafa? Boa. Você, enquanto candidato agora, candidato a vereador no município de Guarulhos, e a gente vai fazer algumas perguntas aqui direcionadas à Guarda Civil de Guarulhos, né, Guarda Civil Municipal de Guarulhos, principalmente no que se refere às ações que o vereador pode adotar lá e que pode mudar a vida do trabalhador e da instituição também, né, que a instituição é importante, a gente se preocupa bastante com o trabalhador, mas a instituição é importante. Rafa, fala uma coisa para mim. Plano de carreira. Como que está hoje o plano de carreira lá na Guarda Civil de Guarulhos? Está evoluindo? Existe uma proposta? O que pode ser feito? Perfeito, presidente. Nós, em Guarulhos, infelizmente, né, a Guarda tem pouco mais de 25 anos, eu estou há 18. Infelizmente, nossos planos de carreira, eles foram sendo sobrepostos por projetos de lei que geralmente mudavam quando estávamos prestes à modificação na carreira. Acredito que vocês tiveram também aqui em São Paulo um grande prejuízo ano passado, não sei como está hoje, mas a gente vê de Guarulhos aqui, que são cidades vizinhas, né, o avanço que a Guarda de São Paulo teve. Bom, em Guarulhos, os últimos três planos que nós tivemos, infelizmente, foi um fracasso no ponto de vista profissional. Talvez um avanço para alguns, mas na maioria um fracasso. Muito poderia ter sido feito à época se tivéssemos força política. Quando a gente fala de representatividade e força política dentro das guardas, por talvez desconhecimento ou aversão dos nossos pares com a política, enxergam que são meia dúzia de pessoas que querem levar vantagem. Mas quando essa consciência política vem tomando conta do seio ali da Guarda Civil, das Guardas Civis, nós enxergamos alguns avanços. Bom, quando nós falamos que faltou articulação em força política, por exemplo, o nosso último plano de carreira, que é a Lei 7792-2019, foi apresentado um projeto de lei do qual nós, enquanto categoria, seja sindical, seja os companheiros que estavam ali, os pares, nós rechaçamos, nós não encontramos qualquer viabilidade de crescimento e progressão dentro da carreira, porque travava a carreira. E nós fizemos lá um movimento, eu falo nós, não exercia, não era membro de nenhuma comissão ou sindicato, mas os guardas se articularam e foram contra esse plano de carreira, que é a Lei 7792. E foi feita ali uma reunião, nos apresentaram uma segunda minuta, que seria uma minuta que de alguma forma pudesse beneficiar, nós apresentamos uma contraproposta, foi feita uma articulação, porém foi votada uma terceira minuta, completamente, posso dizer assim, que não atendia minimamente os anseios da maioria. É claro que alguns privilegiados, como toda instituição tem, acredito que aqui também tenha, foram beneficiados por essa tal minuta, criaram uma segunda patente hierárquica, diminuíram, você terceira classe que me assiste, novos ingressantes, mais de 100 colegas que estão ingressando aí, vocês sabem, eu já falei isso diversas vezes, diminuíram o seu salário, tá? Então, saibam que as pessoas que estão aí hoje, dirigindo o governo barra secretaria, foram coniventes com este, com esta diminuição do seu salário e querem continuar aí. É o governo que está aí, são pessoas que estão aí, querem continuar aí. Então, você que é terceira classe, está me ouvindo, é de Guarulhos, presta atenção em quem vem te pedir voto, em quem vem querer te representar. Nós fomos contra esse momento, diminuíram o salário das terceiras classes e colocaram mais um grau hierárquico. Ou seja, ganhou dois graus hierárquicos com preço de um. Essa foi nossa carreira. E hoje nós temos uma grande movimentação e articulação de colocarmos, de fato, um estatuto próprio, nosso, que não dê privilégios nem regalias, mas que dê justiça, presidente. Nós precisamos de justiça. Não é possível, só a título de exemplo, eu tenho 18 anos na instituição, nunca tive um afastamento, nunca tive uma advertência, sequer um processo disciplinar. E eu, como os outros pares também que nos assistem, com 15, 16, 18 anos, primeira classe no máximo CE. Onde nós poderíamos já ser, no mínimo, lá, segundo inspetor, pelo tempo de casa. Mas esses entraves do plano de carreira só vêm prejudicando a nossa categoria, porque não temos força, representatividade política alguma. Temos pessoas que se aproveitam da situação da GCM para se catapultar politicamente. Mas, na hora de vestir o sangue azul, nunca tivemos um. Interessante. Aqui, Rafa Marques, a gente realmente apanhou muito com carreira ao longo dos 38 anos de Guarda Civil Metropolitana. A gente conseguiu um plano de carreira que realmente funciona a partir de 2015. Então, de 2015 para cá, todos os anos a gente teve evolução e continua tendo. Então, é o plano que funciona. Qual que foi o segredo? Foi tirar da administração pública o poder de decidir se vai abrir vaga ou não. Então, a lei, ela criou um mecanismo que, todos os anos, faz contagem de efetivo e gera vaga a partir da contagem de efetivo. Então, esse mecanismo, o município é obrigado a cumprir. Então, ele tem que, todos os anos, abrir vaga. E aí, os critérios, a administração pública coloca. Os critérios de quem vai ser promovido, se vai beneficiar a antiguidade, se vai beneficiar a capacitação, é a administração pública que coloca por meio de decreto. Mas, os critérios a gente até discute. Mas, a pegada de abrir vaga já não está mais na mão da administração. Então, todos os anos faz a contagem de efetivo. Contou efetivo, abriu vaga, eles têm que promover. E aí, eles colocam lá, por meio de decreto, qual vai ser, quem eles têm mais interesse. O que se capacitou mais ou o que foi mais antigo. Hoje, está bem equilibrado. A capacitação à antiguidade está bem equilibrada. Mas, o que a gente percebe, Rafa? Toda vez que tem essa discussão, cara, quando se tenta agradar o conteúdo completo, quando se tenta agradar a todos, a discussão atrapa. Porque os interesses são diversos. Quem está mais acima tem interesse de galgar mais. Quem está mais abaixo tem interesse de galgar mais. E, às vezes, tem colega que tem interesse só do outro não galgar. Faz parte. Negocinho de... Então, realmente, o nosso plano de carreira, a gente começou a discutir em 2012. Ele virou lá em 2015. Foram três anos de discussão. Muito desgastante, muito desgastante. Mas, hoje, graças a Deus, funciona. Mas, eu vi que você falou de contratação. Temos 100 ingressantes na Guarda Civil de Guarulhos. Fala para mim, Rafa. Qual é o efetivo lá em Guarulhos hoje? E esse efetivo, ele é suficiente para a segurança urbana da cidade de Guarulhos? Excelente pergunta, Márcio. Nós temos lá em Guarulhos, segundo dados do IBGE, 1.350.000 habitantes, aproximadamente. É uma população flutuante. Boa parte trabalha aqui em São Paulo. Mas, essa é a nossa população lá. Nós, segundo a própria 3.022, nós poderíamos chegar a 0.4, que dá aproximadamente 2.600, 2.700 GCMs. Nós temos o efetivo hoje de 840. Ou seja, é um efetivo muito aquém daquilo que poderia chegar para propiciar minimamente a segurança urbana, como foi a sua sábia pergunta. Vamos lá. Claro que toda gestão passa para dificuldade de contratação. A gente não está aqui para apontar erros e falhas de qualquer gestor. Mas, é evidente que o movimento de crescimento das guardas é um ponto. Nós temos aí dados, inclusive, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que as guardas cresceram nos últimos anos mais de 37%. É a força de segurança que mais cresceu. E Guarulhos não pode fechar os olhos sobre essa estatística que é de interesse da coletividade. Então, o próximo prefeito que assumirá a cadeira a 1º de janeiro de 2025, tenha, tenha a ciência, por isso que vos fala, que a nossa guarda precisa aumentar o efetivo. Não dá para você falar de segurança urbana numa cidade de 1 milhão e 300 mil habitantes, com 840 pessoas no efetivo. Se você dividir isso por administrativos, grupamentos, quatro plantões, patrulhas, 24 horas, é um efetivo muito diminuto para a quantidade de ocorrências diversas que a nossa guarda atende. Então, precisamos, sim, minimamente, o número ideal seria, de primeiro momento, dobrar esse efetivo, chegar ali a 1.500, 1.600 homens, para que a gente possa levar a população a um serviço público de maior qualidade. Interessante. E a cidade de Guarulhos, assim, de ponta a ponta, dos extremos aos extremos, lá de, por exemplo, um bom sucesso até aqui, a Vila Galvão, dá uma distância legal. É muito longe, é muito longe. Então, num percurso, você pode levar 30, 40 minutos de viatura ali. Se for por dentro, muito mais, né? Se for por dentro, é uma hora e meia, mais ou menos. Sério? É muito grande a cidade. Do Álamo, lá, divisa de Arujá, até aqui a Vila Galvão, divisa do Jacena e Vila Nilo, a gente conhece muito bem a cidade, graças a Deus, é muito longe. Por dentro, com trânsito normal, você gasta tranquilamente mais de uma hora. Meu Deus. É muito longe. E aí, você precisa ter, realmente, bases regionalizadas, para você não ter que ter esse deslocamento, e fazer uma estrutura de atendimento. Rafa, fala para mim. Vamos falar um pouco do trabalhador lá, salário, né? Aqui em São Paulo, nós instituímos uma atividade, a gente chama de DEAC, ela é assemelhada à delegada, que a gente vende a nossa folga. Então, a gente trabalha 12 por 36, no dia de folga lá, a gente trabalha 8 horas, e a administração pública paga essas 8 horas, numa forma de área que se chama DEAC, que, inclusive, ela é de natureza indenizatória, portanto, isenta de imposto de renda. Lá em Guarulhos, como que funciona? Vocês têm um projeto semelhante? Tem hora extra? Como que funciona lá? Boa pergunta também. Inclusive, falando de São Paulo, temos alguns novatos lá, que saíram do concurso e estão aqui em São Paulo, né? Ah, que legal. Pelo menos aí, que eu conheço uns três, e vieram por questões salariais para cá, e está certo mesmo. Ele tem que buscar o pai de família, tem que buscar o que é melhor para a sua família, né? Enfim, nós, infelizmente, não temos uma estrutura semelhante à estrutura de São Paulo, com a DEAC, eu, enquanto candidato, tenho uma proposta que se chama DESE, né? Diário Especial de Serviço, ainda não foi implementada. Nós temos algumas PLs na cidade que, infelizmente, não conseguiram avançar. Mas por que não avança? Vamos ser pragmáticos. Não tem força política. Ontem, está aqui os meus dois colegas aí me acompanharam numa votação na Câmara, que era uma votação, inclusive um projeto meu, de minha autoria, que colocaria em lei as nossas folgas do 12 por 36, que, infelizmente, é um acordo coletivo, e não teve o quê? Coro para votação. E por que não tem coro para votação? Inclusive, fiz um vídeo. Porque não temos representatividade política na Câmara dos Vereadores. Ponto. Nós lá temos a hora extra, porém, também diminuta. Não sei se por questões de gestão, orçamentárias, não cabe a mim aqui fazer o julgamento sem ter os dados, de fato, ali expostos. Mas, no passado, não muito distante, tínhamos ali 60 horas, até mais, o pessoal que é mais antigo, foram caindo para 48 e 24, e hoje é um ou outro que consegue fazer a sua hora extra. Não supra a necessidade do companheiro, do nosso par. E outro detalhe. Boa parte das forças policiais, isso não se reduz a Guarulhos, tampouco a São Paulo, o policial precisa ali fazer a atividade complementar, expondo a atividade extra em bicos, os famosos bicos, que compromete sua segurança, sua saúde mental, enfim, é um desgaste que o profissional da Força de Segurança tem. E, obviamente, precisamos ter algo, e muito parabenizar aqui a Guarda de São Paulo, muito se espelha hoje em São Paulo. A gente roda Brasil afora, e São Paulo acabou virando um referencial pelo trabalho da DEAC aqui. E eu acredito que nós iremos conseguir implementar também, na cidade de Guarulhos, enquanto o vereador, lutar ali junto ao Executivo, para que a gente consiga colocar um projeto semelhante, dando a oportunidade do GCM, que queira fazer a atividade extra, dentro da sua instituição, de forma indenizatória, chegar ali a um salário um pouco mais próximo do ideal. E para a sociedade guarulhense também, é um benefício que tem o dobro de policiais na rua, né? É isso que eu ia falar. Onde você tem um policial, na verdade, você vai ter dois, porque o de folga vai estar junto com o colega que está de serviço. Então, é benéfico para todo mundo, né? Exatamente. É um cobertor que consegue cobrir a todos, né? Você agrada o profissional, né? Que você consegue deixar ele com um pouco mais de uma segurança financeira. E a população, eu sempre falo isso, em todas as vezes que eu tenho oportunidade, janelas de comunicação, como essa aqui promovida pelo sindicato de guardas. A população tem que entender que o servidor não é o inimigo da população. O servidor, o nome já fala, ele está para servir. O serviço público, a população, no modo geral, depende e muito. E a segurança não tem o que falar. A segurança é pública, o nome já fala. Dando ali a oportunidade do colega fazer esse serviço, como você falou, presidente, nós temos um policial que faz a cobertura no dia da folga e no dia de plantão. Então, ao invés de ter duas viaturas ali, você vai ter quatro e assim sucessivamente. Claro, para aqueles que optarem por fazer também, porque tem pessoas que não podem, enfim. Mas aqueles que podem, ao invés de ficar no bico ali, faça a atividade extra dentro da instituição e, principalmente, levando patrulhamento preventivo para nossas escolas, para nossas ruas, vias, etc., etc., etc. Rafa, vamos falar um pouquinho de orçamento, cara? Até desculpe a ignorância, mas eu não conheço bem a cidade de Guarulhos. Você poderia responder duas perguntas. A Câmara Municipal, quantos vereadores compõem a Câmara Municipal? E eu sei que a cidade de Guarulhos é um importante polo alfandegário do Brasil, porque recebe muita coisa que vem do exterior para cá. O município leva alguma fatia dessa tributação? A pergunta aí é de ordem tributária. Confesso que eu sou, embora bacharel em direito, é uma pergunta peculiar. Mas, assim, eu posso te garantir que de orçamento, a cidade de Guarulhos, no orçamento geral, porque não sei a que é a destinação tributária, tanto de ISS ou de IPI, o que vem a fatia para o município. Mas eu posso falar em números absolutos. Em números absolutos, a cidade tem aí, enquanto orçamento, 7 a 8 bilhões por ano. É a segunda, agora a Osasco está ali sempre brigando com Guarulhos. Fica entre a segunda e a terceira maior economia do estado de São Paulo e entre a décima e a décima quarta do país. Ou seja, ela se sobrepõe a mais de 14 capitais no país também. É um município de economia forte, pujante. Tem arrecadação. Diferente daquelas cidades que, infelizmente, não conseguem sustentar, Guarulhos estará na contramão. Então, é inadmissível, Márcio, nós termos, enquanto números absolutos, uma cidade com um orçamento desta natureza, desta grandiosidade, na hora de valorizar o serviço público, na hora de valorizar o seu agente de segurança pública que presta o serviço de proteção ao munícipe, você alegar que você não tem questão orçamentária. Pô, Paulo não está indo no dinheiro, então. Então, acredito que é uma falta de gestão e, principalmente, cuidar do servidor que cuida das pessoas. Sim. E qual é a composição da Câmara lá hoje? Hoje, nós temos lá 34 vereadores. Nós podemos ou poderíamos ter mais um ou dois vereadores de acordo com a regra constitucional, mas não foi votada ainda. Temos 34 vereadores presididos ali hoje pelo presidente Ciano americano, que é meu amigo pessoal. Já mando um abraço para ele lá para o presida. Legal. Rafa, aqui em São Paulo, nós tivemos algumas experiências. A história, o tempo vai nos ensinando ou pelo amor ou pela dor. Aqui em São Paulo, nós tivemos experiências traumáticas com oficiais policiais militares na Secretaria Nossa de Segurança Urbana. A gente sempre repete aqui o caso do barco sem motor. Eu comprado o barco sem motor. A gente já teve uma ocasião em que comprou calibre 12 e foram doadas para a Polícia Militar. E, depois que compraram calibre 12, já doadas, compraram munição e não tinha mais calibre 12, aí as munições também foram embora. Então, assim, gestão de oficiais militares na nossa Secretaria de Segurança Urbana nos deixaram marcas traumáticas. Me conta, lá em Guarulhos, vocês têm esse problema? Como que é a sua visão sobre esse tipo de gestão? Olha, nós ouvimos muito falar das coisas que aconteceram aqui com vocês de São Paulo. E eu até trago aqui a baila. o Rionis Moura, lá no Rio de Janeiro, né? Ele falou que quando ele assumiu lá a vereança, lá no Rio, que ele tinha dentro da Secretaria mais 200 militares, lá entre Forças Armadas e Policial Militar. Antes de a gente começar aqui a explicar, você que nos assiste, não é nada contra a saudosa e secular Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? Que presta um maravilhoso serviço de segurança pública, o braço armado ostensivo operacional mais forte do Estado, né? A Polícia de São Paulo é referência nacional. Não é nada uma crítica para a polícia, pelo amor de Deus, né? Vamos... Porque a gente tem os cortes, né? De repente fala, ó, o candidato lá da segurança falou mal da PM. Pelo amor de Deus, não é este o caso. Mas vamos contextualizar. Não só Guarulhos e São Paulo, como outras cidades que nós conhecemos, o que a gente enxerga? Que as guardas e as secretarias municipais de segurança, segurança urbana, viram o quê? Uma extensão de aposentadoria do oficialado da Polícia Militar e outras instituições também. Ou seja, o cara suga o que ele tem para sugar lá na instituição dele, aí depois ele vem fazer o bico de aposentadoria dele dentro das guardas. Isso é um absurdo, né? Se fosse... E não é uma crítica a quem passou, nem na minha instituição, nem na instituição aqui de São Paulo. É uma reflexão. No passado, no passado ali, as guardas começando, foram muito bem-vindos. Os militares, as experiências, né? As experiências, né? Mas o que não pode acontecer, a guarda... Inclusive, o próprio José cita isso no livro dele, eu acabei reprisando este tópico numa dissertação minha. É o seguinte, a guarda não pode mimetizar o modelo militar por conta da influência dessas pessoas. Nós também tivemos... Nós tivemos experiências, talvez não tão desastrosas, com alguns integrantes, ou ex-integrantes da Gloriosa e Centenária Polícia Militar. Nós não tivemos, talvez, dessa natureza, mas sim, nós já tivemos más experiências, não só com o pessoal da Polícia Militar, mas com outros integrantes que querem mandar. E eu falo com maior tranquilidade. E é o público aí de Guarulhos e os integrantes da guarda de São Paulo, que são de Guarulhos também, que nós sabemos que tem um público aí considerável. A guarda de Guarulhos já possui quadro técnico para ocupar qualquer posição sem depender de profissional ou extra-corporação. De secretária corrigedora à terceira classe. Inclusive, fiz um vídeo do centro de formação essa semana. Nós temos lá um ex-policial militar lá que acha que manda na guarda, destrata o colega. Fiz um vídeo que é um absurdo, é vergonhoso, um colega de 20 anos, concorrência, prisões, ser lá praticamente querendo ser humilhado em forma por um ex-policial militar, que acha que manda. Não manda aqui, o senhor sabe quem eu estou falando. Não manda aqui, não mandará. Na nossa instituição, quem manda não é o Rafa Marques, tampouco o comandante. Quem manda na guarda é o guarda. Então, fique bem claro esse recado dado aqui. Passou da hora de nós colocarmos de lado pessoas que não têm o mínimo respeito pelo azul. Quer mandar na guarda? Dê um conselho, presta um concurso, espera 20 anos e o senhor vai mandar lá. Compor uma carreira, né? Isso. E também para os de fora que querem fazer a sua guarda, a sua aposentadoria. Se vier para fazer a sua aposentadoria com respeito à farda, muito bem-vindo. Agora, destratar a colega de farda enquanto estiver lá, inclusive enquanto vereador, pode tirar o cavalinho da chuva. Respeito é bom, respeito hierárquico, maravilhoso. Todos nós temos dentro de um guarda-chuva hierárquico. Agora, a gente não pode. Imagina nós, guardas, irmos para uma outra carreira, para a polícia civil, para a polícia penal, enfim, e chegar lá, querer dar ordem e mandar em pessoas que têm 15, 20 anos de carreira. É absurdo. É subestimar a capacidade intelectual e profissional de colegas que prestaram concurso, como eu falei, colegas de 15, 20 anos de casa, tem prisões, tem ocorrência, tem histórico, tem formação acadêmica, e vir pessoas de fora e ter esse tratamento completamente descompasso com o que prega na sua instituição. Se viesse, pelo menos, fazer gestão, dá até para aceitar. Muito bem-vindo, muito bem-vindo. Viesse para palpitar e desfazer o que está sendo feito. Ou então falar lá na minha polícia é assim, lá na sua polícia é assim, então vá para a sua polícia. Na nossa guarda, temos nossa liturgia, temos a nossa doutrina de guarda, que inclusive temos diretrizes aí para o próprio Livro Azul, traz também para nós a própria 13.022 ou o SUSP, traz uma diretriz maravilhosa que nós não dependemos de mimetizar nenhuma instituição, tampouco precisamos de pessoas que venham da pitaco de como deve ser gerida a nossa instituição. De fora, não. De dentro, sim. Mesmo que errado, preferimos o de dentro. A roupa suja a gente lava em casa. Exatamente. Rafa, o próximo assunto é PEC 57, você está por dentro da luta, porque você acompanha e já inclusive já esteve com a gente em Brasília. A PEC 57 é a nossa reivindicação do momento junto ao governo federal e no município de Guarulhos. O que a Câmara dos Vereadores pode fazer? Dada a importância da cidade, como você falou, está entre as 10 economias do Brasil, dada essa importância, o que a Câmara do Municipal pode fazer, por exemplo, para ajudar a andar a PEC 57? Articulação política, presidente de partido, essas coisas, como você vê que a Câmara Municipal pode fazer essa articulação? Excelente pergunta. Devido a hoje, infelizmente, deu uma recuada com a saída do Jônes lá na PEC 57. Nós estivemos lá recentemente, três meses atrás, três, quatro meses, até maio, estivemos lá em Brasília. Essa luta também já parabenizei aqui a Fena Guardas e o Sindicu Guardas. Eu vejo assim, a minha visão, a minha leitura política. Quando nós acordarmos enquanto força institucional, conseguirmos eleger o maior número de vereadores de cidades importantes que possam trazer representatividade política, automaticamente, você tem braços e alianças e pontes construídas com dirigentes partidários que, por sua vez, também possuem um grande trânsito e influência em Brasília. Então, eu vejo que, já que a gente não conseguiu, infelizmente, colocarmos a três, quatro, cinco deputados, que era o nosso projeto em 2022, com o Eliel Miranda, com o Jônes Moura, com os outros expoentes no Nordeste, nós façamos um movimento contrário, que a gente consiga agora eleger o maior número de bancada de vereadores nas cidades para que esses vereadores façam ou consigam interligar uma frente parlamentar municipal para que a gente consiga fazer o quê? Força nessa PEC, que hoje eu vejo o Jônes lá como um leão solitário. A gente enxerga muito e agradece as forças tanto do Sindiguardas quanto da Fenaguardas e outras instituições, mas na cadeira lá o leão sozinho chama Jônes e agora que ele recuou, por mais que exista essa força, essa pressão, precisamos de representatividade. Bom, essa é a minha opinião pessoal de leitura política, mas em cumprimento à PEC 57. Nós temos lá em Guarulhos já também em, vou falar em articulação ou nem em minuta porque eu não tenho ainda fisicamente, mas como com ideia de deixarmos a casa pronta, as minutas, o pré-projeto, algo do tipo pronto esperando a aprovação da PEC 57. Um detalhe, muitos colegas me perguntam de questões previdenciárias. Rafa, tal Osasco, sempre citam Osasco, Osasco foi lá e fez etc, mas nós sabemos também que alguns municípios legislaram, aposentaram o colega e teve que voltar. Sim, São Paulo. São Paulo. Esse é um prejuízo que eu enxergo ser assim, é incomensurável você ter um colega que já aposentou, está lá na praia descansando, tem que voltar para a Farda. O que eu vejo, Márcio? Nós podemos fazer o seguinte, deixar tudo pronto a casa e forçar essa frente parlamentar de Brasília para que uma vez aprovada a PEC 57, sua casa seja pronta para receber o direcionamento, o mandamento constitucional para que o município adeque. Porque vai demorar, não vai aprovar hoje em Brasília e amanhã vai estar pronto. Não. Se não tiver a força política aqui em São Paulo, em Guarulhos, em todas as outras cidades, já buscando essa articulação, montando os projetos que concedam a aposentadoria especial, muito difícil será para todos os municípios. Então, nós temos que trabalhar nas duas frentes, lutar lá em Brasília com a frente parlamentar e cabe ao vereador ou à força política de cada município deixar a casa pronta. Bem exemplo disso que você está falando, Rafa, é que a emenda 103 era de 2019, a reforma previdenciária do governo federal de 2019. Nós estamos findando 2024 e 90% dos entes federativos não fizeram a sua própria reforma previdenciária ainda. Por isso que surgiu a tal da PEC 66 agora, que quer obrigar os entes federativos a dar um prazo para eles fazerem a reforma previdenciária e traz alguns outros malefícios. Então, é assim, lá em 2019, durante a discussão da PEC 66 que virou a emenda 103, o então presidente da casa da Câmara dos Deputados falou assim, em cinco anos a gente não discute mais previdência. Deu cinco anos e eles já começaram a discutir de novo, mas na forma de apertar o trabalhador e não numa forma de reconhecer o trabalho do trabalhador, por exemplo. Então, esse passo a passo de estar com a sua Câmara Municipal pronta para recepcionar a norma e já passar vai evitar problemas com a PEC 66, por exemplo. O município de São Paulo fez a nossa previdência em 2021, 2021, dezembro de 2021, passou a vigorar em 2022 e já vai ter que fazer ajuste por causa da PEC 66. Então, é importantíssimo esse passo a passo. E seguindo, o que você fala sobre a importância do vereador lá em Brasília, olha só, nós temos aí do Poder Legislativo, Federal, Câmara dos Deputados e Senado, Estadual, Assembleia Legislativa, Municipal, a Câmara dos Vereadores. Quem conversa mais com o deputado federal? É o vereador. O deputado estadual quase não se fala. Às vezes, o gabinete dos camaradas é no mesmo bairro, porque eles têm gabinetes ali e tal, e eles não se falam. Agora, com o vereador, eles falam cotidianamente. Por quê? Porque as demandas são do cidadão. Aquele que está mais próximo do cidadão é o município, é o prefeito, é o vereador, é o público, o órgão público que está mais próximo do cidadão, é esse aí. Assembleia Legislativa, um pouquinho mais distante, e o governo federal captando essas informações. Então, a Câmara Municipal tem uma fundamental, realmente, importância nessa articulação. Você, obviamente, está dentro de um partido, para esse candidato, tem que estar dentro de um partido. Tendo voz dentro do partido, você tem voz na Câmara Federal, e tendo voz na Câmara Federal, a gente consegue avançar. Rafa, fechando, eu gostaria de deixar um espaço para você falar com os policiais da Guarda Civil de Guarulhos, falar com os policiais das guardas municipais que moram em Guarulhos, deixar o seu recado, falar suas propostas. Eu queria que você falasse também um pouco, eu percebi que você vai falar um pouco de oposição ao atual governo, falar um pouco assim, o que você pretende construir enquanto vereador na cidade de Guarulhos. Perfeito. Só vou dividir a resposta em três partes, mas não fica muito extensa. Acho que o tempo já está quase findando também. Vamos lá. Voltando ao tema Previdência barra Articulação Brasília, quando nós estivemos lá em maio, em Brasília, na luta da PEC 57, eu cheguei, a sua fala foi perfeita. Eu hoje estou no MDB, cujo presidente é o Baleia Rossi, presidente nacional do MDB. Nossa, em Guarulhos, nossa presidente partidária é a Fran Correia, que é atual vice-candidata da nossa chapa, da nossa coligação, Experiência e Futuro para Guarulhos. E a ocasião, quando eu fui a Brasília, a primeira coisa que eu fiz, isso enquanto candidato, nem estou na cadeira, espero estar em janeiro. Falei, presidente municipal, faça uma articulação para que eu vá até o gabinete do presidente nacional do MDB, que é uma pessoa difícil de falar, qualquer presidente de partido, independente de ser o meu ou não. E na hora, ela ligou para ele na minha frente, calhou de no dia, ele tira uma renda em São Paulo, então ficamos em descompasso. Falei lá com a assessoria dele. Mas é claro que uma vez eleito um partido de pujante, que é o partido do MDB, nós teremos acesso a Brasília, nós teremos acesso ao presidente nacional, para aqueles que têm um pouquinho de dificuldade de fazer a leitura. Você, quando conversa com o presidente nacional de um partido grande, um partido médio, ele, obviamente, vai buscar fazer uma articulação junto aos deputados para votar a favor daquilo que o virador pediu. É uma questão lógica, é um desdobramento lógico político. Que, infelizmente, é aquilo que eu falei no começo. O guarda, ele tem uma aversão à política, mas ele esquece que a vida dele depende do político. É verdade. Enquanto a administração pública... É um contrassenso. Eu não gosto. Mas eu preciso. Sim. Então nós temos que parar com isso daí, amadurecer politicamente e, principalmente, despertar no guarda civil a consciência política classista. Essa, sim, vai mudar a sua vida, meu irmão. Não espere que comando, que secretário, que prefeitos ali, pontualmente, possam mudar a sua vida. A sua vida não depende muito menos de um parlamentar aqui que quer ser parlamentar. Agora, o despertar de consciência política na sua vida, de forma constante, vai se mudar muita coisa. Então, primeiro bloco aí. Segundo bloco, hoje somos, sim, oposição. Eu tive, junto ao governo, por alguns anos, fui candidato na chapa governista em 2020, completamente desprestigiado politicamente. Nosso partido, que nós não fazíamos ali parte à época, foi deixado de escanteio pelo bloco partidário lá, que hoje governa a cidade. E, enquanto, já falei isso em outras oportunidades, um total desrespeito político, quase 2 mil votos. Sou suplente do meu partido, cheguei a assumir e tratado ali como em qualquer um, politicamente, porque a gente não é porque nós somos, nós não somos melhores nem piores do que uma pessoa que não foi para a urna. Mas, para quem entende de política, a partir do momento que você tem uma captação, uma projeção política, você deve ser valorizado como tal. Então, nós fomos desprestigiados. É um governo que, para a guarda civil, enquanto a instituição melhorou, sejamos justos, né? Esse aí é o princípio que eu carrego com a minha mãe, seja sempre justo. Enquanto o armamento melhorou bastante, o visual, enfim, essas questões nós avançamos muito. Mas, enquanto CPF, muito a desejar, né? E, graças a Deus, não estou mais acorrentado a este governo. Hoje, nós somos oposição. Nossa chapa, traz aí minha vice-prefeita, Fran Correia, que já mandou um abraço como presidente. Nós temos um ex-prefeito da cidade que, segundo as avaliações, é o segundo prefeito mais bem avaliado da história de Guarulhos, né? Com muita experiência. Foi um prefeito dos anos 2000, que pretende retornar à Casa Branca. E nós temos um alinhamento muito bom com ambos, né? E, semana retrasada, nós tivemos aí um encontro com os guardas e levamos dois. E eu não tenho problema nenhum, porque não são meus amigos nem meus inimigos, tampouco. No momento, somos coligados. E eu falei publicamente lá para o prefeito e para a vice, né? Não de forma afrontosa, pelo amor de Deus, de forma respeitosa. O senhor e a senhora serão cobrados, porque eu não tenho um compromisso com o partido. Eu tenho um compromisso com o eleitor. Eu não tenho apadrinhamento político. Eu tenho compromisso com o eleitor e muito mais com o guarda, que é uma bandeira que nós estamos carregando. Então, nós pretendemos, sim, ter uma gestão, enfrentar um desafio, que é a representatividade política classista, representando uma bandeira, representando o nosso azul marinho, que a gente tanto ama, dentro da Câmara Municipal. E eu posso te dar tranquilidade, você que nos assiste. Uma vez azul marinho, dentro da Câmara Municipal, o senhor e a senhora, desde o moderno, lá chamaram de recruta, até o mais antigo, nós teremos voz política na cidade. Nós teremos representatividade política que nunca tivemos. É a primeira vez que nós iremos quebrar esse paradigma de sermos subservientes aos políticos de Guarulhos, para, no momento, nós seremos protagonistas desse projeto, que não é um projeto Rafa Marques CPF, é um projeto representante de GCM Guarulhos. É esse o recado que eu deixo aos nossos pares de São Paulo. Inclusive, encontrei uma aqui na antessala, aqui está até no meu grupo. Nós temos muitos colegas que são daqui da saudosa Guarda Civil de São Paulo, que moram, residem e voltam, vivem a sua vida em Guarulhos. Estendo, obviamente, este projeto aos nossos pares, porque uma vez guarda sempre guarda, a gente viaja, aí você vê a receptividade, você fala que é guarda em outras cidades, e diz, poxa, precisamos dessa integração. Então, guarda, acordem, parem de votar em pessoas que usufruem da nossa instituição sem o mínimo vínculo. Tanto os de Guarulhos, São Paulo, Arujá, enfim, nós precisamos formar esse cinturão político para fortalecer as instituições. Instituição que tem representatividade política, a coisa muda. Então, tem que largar da vaidade, ah, eu não gosto de X porque X não é da minha classe, da minha patente, Y não é do meu partido, parar com esse mimimi e acordar e colocar o quê? O trem no trilho. O trem no trilho não é o Rafa Marques que vai resolver, é a consciência política de cada guarda para colocarmos nossos guardas nos locais que eles merecem, que são as câmaras municipais, as assembleias legislativas e lá na bicameral, Câmara Federal, Senado barra Câmara Federal. Bacana. Eu quero deixar registrado aqui, gente, é o seguinte, o Rafa, ele se voluntaria a fazer um trabalho que muitas pessoas até gostariam de fazer, mas não têm coragem de enfrentar, que é uma candidatura. As pessoas, por si só, já ficam expostas na candidatura, seja porque alguém realmente não gosta, arruma inimizade e tal, seja porque toma muito tempo da sua vida, do seu convívio familiar, você abre mão da sua família para fazer algo que é em prol do coletivo. Esse tipo de desconscientização, que acha que a pessoa está aqui porque quer levar vantagem ou se voluntaria porque quer receber alguma coisa em troca, atrapalha muito o nosso trabalho, inclusive, enquanto representante sindical também. Eu já estou há alguns anos aqui no Sindiguardas e a gente percebe que para ficar cutucando, alfinetando, tem muito. Agora, para se voluntariar, mostrar a cara, ir lá e fazer alguma coisa em prol do coletivo, a gente não encontra tanta voluntariedade. Então, a gente tem que registrar, deixar registrado o respeito a quem se voluntaria, o respeito a quem se doa, o respeito a quem, de fato, quer alguma melhoria. E, se você não concorda com a posição que o colega toma, conversa com o colega. Olha, eu acho que essa posição aqui poderia ser melhor, essa posição poderia ser melhor, porque uma pessoa que é candidato à vereança ou qualquer outro cargo eletivo, ele tem que estar aberto ao diálogo. Então, o diálogo é o que vai construir as propostas. Rafa, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, seja muito bem-vindo ao Sindiguardas SP, a casa está sempre aberta para você. Quero deixar também registrado aqui um abraço para duas pessoas que eu tenho muito apreço lá por Guarulhos, o Bueno, que inclusive está aqui acompanhando a gente aqui na gravação do programa, e eu tenho um amigo, cara, que eu fiz acho que uns 15 anos de bico com ele lá, o nome dele é Analdino Ferreira, ele é lá da Guardia de Guarulhos. Analdino? É. É o Ferreirinha? É. Ah, parceiraça é o Ferreirinha, tá mandando um abraço aí. Meu amigo, cara, assim, a gente começou bico junto, acho que na década de 2000, entre 2006, mais ou menos, eu comecei, fiquei até 2020, mais ou menos, fazendo bico com ele, e assim, uma pessoa que faz parte da minha casa mesmo, meu amigão, deixar registrado. Rafa, muito boa sorte na sua lida, na sua batalha, cara, e Deus te abençoe. Tá bom, pode fazer um finalizar aqui? Pode, claro. Porque eu falei que ia fazer um finalizar e estiquei aqui, né? Parabenizar a sua pessoa, Márcio, todo o pessoal aqui do Sindiguardas, o espaço maravilhoso, essa janela de comunicação maravilhosa, e também parabenizar, agora que eu vi a água aqui personalizada, a luta em Brasília. Reforçar esse compromisso que nós temos enquanto categoria, lembrando, nós não somos só o vereador da Guarda, somos o vereador da Segurança Pública e do Eleitorado. E você, meu colega, meu amigo aqui de São Paulo e das cidades vizinhas, vamos acordar, vamos votar em gente que tem acesso. Você falou de duas pessoas e por sorte os dois são meus eleitores, né? Ferreirinha e o Bueno. É isso, pessoal, largar as vaidades. E você fez uma frase aí que caminha muito comigo, quando você se dispõe a enfrentar algo, é uma luta. E quando você está numa luta, automaticamente você causa adversidades. E faz parte, você se dispõe com pessoas, porque o propósito é maior. Faz parte. Nós podemos divergir das ideias, mas temos que manter o respeito e enxergar que, do outro lado, é uma pessoa que, minimamente, está querendo fazer algo diferente do que a maioria não fez. Então, esse é o recado. A gente tem que acordar, despertar para a consciência política. E eu tenho certeza que a Guarda despertou já esse movimento de conscientização e nós iremos avançar e muito enquanto categoria e enquanto força política no Azul Marinho. Ivano, parabéns pelo espaço mais uma vez. Perdão, Ivano não, Márcio. Estava pensando de mandar um abraço para o Ivano também. Márcio e toda a sua equipe aqui do Sindiguardas e continuem, meu irmão, não esmoreçam, continuem fortes ali, porque para criticar tem um monte. Mas quando eu fui para Brasília da penúltima vez, eu vim aqui no ônibus do Sindiguardas e fomos lá no ônibus do Sindiguardas porque o Guarulhos não conseguiu arrumar um ônibus para nós. Então parabéns, continuem nessa luta e vamos para a vitória. Obrigado, Rafa. Bom, nesse bloco nós vamos falar sobre as inaugurações, as mais recentes inaugurações das unidades da Guarda Civil Metropolitana. Eu quero deixar registrado mais uma vez que isso está incluso na pauta de reivindicações da entidade sindical que foi protocolada junto ao governo no começo do ano, onde a gente pede lá que as unidades sejam reformadas. Então o governo está atendendo a pauta, entregou algumas unidades, já entregou Pinheiros, entregou Ipiranga, agora entregou a cidade de Tijadentes e entregou a IDEMAS, Inspetoria de Defesa da Mulher e Ações Sociais. Quero deixar registrado também o pedido de escusas ao comandante Caetano da cidade de Tijadentes, ao comandante Márcia Meirinho da IDEMAS, porque eu não pude estar presente. Estou cuidando da saúde, fazendo um monte de exame, a bateria de exame, consulta até de consulta, saúde é importante, não é, Rádio? Então não pude estar presente em razão de saúde. Mas, Rádio Marker, você acompanhou essas duas inaugurações. Fala para mim, Rádio Marker, o que você achou das unidades novas? Elas estão condizentes? Márcio, o trabalhador da cidade de Tijadentes está com uma instalação bonita e adequada. Eu pude acompanhar, juntamente com o Carlão, a inauguração da unidade. Fiz uma visita aos compartimentos, os vestiários, a cozinha. Eles têm um amplo auditório. Há exemplo do Ipiranga também, que foi inaugurada recentemente, vocês já haviam citado anteriormente, o trabalhador da cidade de Tijadentes. E a população da cidade de Tijadentes vão ter uma unidade de qualidade. A gente notou isso. As viaturas ficaram cobertas lá. Olha que bom. Foi top de linha. A cada inauguração, a gente tem notado, Márcio, que tem melhorado... O padrão. O padrão. E isso a gente fica, dentro daquilo que nós havíamos pedido para o governo, tem sido atendido. Então a gente fica feliz em estar fazendo essas observações. Eu pedi para o Carlão deixar uma maquininha de ilustrar a sapato lá. Ele deixou? Márcio, como você fez aquele pedido, o pessoal da cidade de Tijadentes foi contemplado e estão lhe agradecendo. A cipa dela está lhe agradecendo. Bacana. E essa semana foi na Idemas, não é, o Rádio? Márcio, ontem eu estou comparecendo na Idemas também. A unidade ficou bonita. Eu fiz uma visita na unidade ontem. Os compartimentos ficaram grandes alguns. Houve a diminuição de alguns também, que eles mudaram, acho que, o layout da unidade. Mas, Márcio, eu fiz algumas observações ontem. Tem alguns vazamentos que a cipa já havia nos informado. Sim. E como na semana passada alguns diretores nossos já haviam feito a visita lá, o Rafael e o próprio Filar, eu te pude observar ontem isso na unidade. Tem que ser feita algumas adequações da unidade. Mas eu cobrei ontem do nosso superintendente e ele gentilmente nos informou que, como está na garantia, serão sanadas essas adequações na qual eu pude observar ontem. Tem um contrato, existe uma empresa contratada, a empresa não entregou em perfeitas condições, vocês vão ter que refazer. Vão refazer. Ele falou assim, olha, fiquem tranquilos, que serão feitas as adequações para o efetivo ficar mais tranquilo. E nós, do sindicato, Márcio, ficaremos lá de olho nessas adequações que terão que ser feitas lá. O refetivo da Edemas pode ficar tranquilo em relação a isso. O sindicato ficará atento a isso. Juntamente com a SIPA, porque, assim, instituir uma SIPA na Edemas foi uma luta. Foi uma guerra. A gente ficou muito tempo, muito tempo, muito tempo, pegando no pé, pegando no pé, pegando no pé. Hoje tem uma SIPA. Me parece que essa SIPA não está sendo respeitada. Eu tenho recebido mensagens que as pessoas estão tendo dificuldade para se reunir, não está sendo respeitada às seis horas semanais, não ouve o que a SIPA tem a falar. O chefe que gere mal uma relação com o SIPA não é o caminho correto. Porque, assim, a SIPA não está ali para ser empecilho para o chefe. Ela está ali para ser uma ferramenta, um instrumento para o chefe. Porque é o cipeiro que vai evitar problemas na unidade. Ele vai detectar riscos lá, ele vai sugerir soluções, vai fazer um mapa de risco. É o camarada mais importante ali para segurar a saúde do trabalhador. Então, a comandante Márcia Merinho tem que respeitar, tem que sentar com o seu cipeiro, tem que respeitar o seu cipeiro. Os inspetores que compõem lá, a IDEMAS também, respeitam os colegas, ouvem o colega, minimamente o colega se voluntariou para fazer um trabalho que muitos não querem fazer. Então, a SIPA tem que ser respeitada. E a SIPA está em constante diálogo com o sindicato. Então, eles vão trazer as demandas para a gente. Se as demandas forem atendidas, buscarem soluções, porque assim, a comandante não precisa tirar do bolso dela para resolver o problema, mas ela tem que buscar a solução. Exatamente. Então, ela tem que fazer um documento lá, olha, tal coisa está inadequada e tal, e motivar a secretaria. A secretaria faz lá, compra, faz o que for. Mas, o que não pode é ficar empecilhando, embarreirando. A SIPA vai continuar em contato com o sindicato. se a relação não for boa entre SIPA e chefeia de unidade, o sindicato, obviamente, vai intervir. Eu fiquei chateado com o negócio lá, viu, eu não gosto de comentar rede social, porque assim, eu participo muito pouco. Tem uma rede social lá, quase não entro, acesso uma vez e tal, mas fiquei chateado com uma coisa, usaram o meu nome numa coisa, eu nunca falei aquilo, nunca falei aquilo, usaram o meu nome para fazer algum tipo de postagem assim. Primeira coisa, gente, a partir do momento que eu coloco minha carinha aqui, eu me identifico. Eu não sou anônimo, a diretoria, a diretoria. Toda a diretoria. Eu não sou anônimo, eu não sou covarde, tá? Quando eu tenho que falar, eu falo. Quando eu tenho que falar na frente do prefeito, eu falo na frente do prefeito, na frente do secretário, eu falo na frente do secretário, na frente do comando, eu falo na frente do comando, até mesmo porque eu sou respeitoso, eu não desrespeito ninguém, entendeu? Então, se eu tiver que falar alguma coisa para o guarda, eu vou falar para o guarda também e não vou desrespeitá-lo. Então, não gostei da forma que usaram o meu nome em relação a essa questão da idemas aí. Mas, de qualquer forma, bonita ficou a unidade. Eu passei em frente lá, realmente ficou bonita. A unidade também vai ser presenteada com uma maquininha de lustral e sapato, né? O Carlon já deixou separada para eles lá. Ontem a gente não pôde ir, dentro do momento que você está no médico, mas hoje ou até amanhã a gente dá uma passadinha lá nos companheiros do idemas para fazer essa entrega. E é uma base estratégica, né? Estratégica. Coração de São Paulo, talvez uma das principais praças aqui do centro de São Paulo, né? Que desenvolve ali um trabalho comunitário, nada mais gratificante do que você ter um serviço comunitário no coração da cidade de São Paulo mesmo, né? É muito visitada por turistas, a gente vê lá na Praça Roosevelt, né? As pessoas de outros países vindo, tirando foto e tal. E a base é a referência, né? A referência usa as cores da defesa da mulher, usa as cores que é contra a violência contra a mulher, né? Bacana. Esperamos, né? As próximas reformas, né? Tem mais unidade reformando. Tem São Mateus, né, Rádio? Está no radar? Não, São Mateus já foi reformada, Márcio Martins. Eles estão fazendo adequações. Guayanazes? Guayanazes possivelmente seja a próxima unidade. São Miguel Paulista? São Miguel Paulista também está no radar. M Boimirim, tomara que reforme, M Boimirim, né? Butantan, são unidades aí bastante antigas que precisam mesmo da reforma, né? Mas, graças a Deus, o governo está atendendo as reivindicações. E só um adendozinho aos companheiros do IDEMAS, eu falei também em relação à luminária da base comunitária. Você citou a base comunitária, Márcio Lá está sem luz. Ah, é? Mas foi-me prometido que será dada uma solução para a iluminação daquela base comunitária. Então, vamos aguardar. E assim, senhoras e senhores, não precisam se esconder, não. Podem descer aqui no sindicato. Nossos telefones estão lá no site. Pode nos contactar. Nós estamos à disposição dos senhores. Bom, nesse bloco aqui nós vamos falar um pouco sobre a luta do Sindicato de Guardas em Brasília. Estão lá em Brasília nossos diretores o Evandro Fucito ou o Maurício Vilar, que inclusive deixou aqui a cargo da gente gravar o programa hoje. E eles tiveram uma entrevista lá com o ministro Ricardo Lewandowski, né, Sraje? Exatamente, senhores. Assistam. Evandro, é com você. Bom, pessoal, estamos aqui direto de Brasília, onde nós temos uma notícia muito boa para a Nação Azul Marinho. Tivemos hoje a primeira reunião, a Fena Guardas teve a primeira reunião hoje com o ministro Lewandowski, onde a gente veio trazer as pautas das guardas municipais e a principal dela é a inclusão das guardas municipais no caput do 144 como policiais municipais. Não é isso, Rejane? Exatamente. Fazer a pacificação de uma vez por todas, né, para que de uma forma geral a guarda municipal seja tratada como polícia municipal em todos os municípios e não apenas em um ou em outro, né, que está assumindo o protagonismo de fazer essa inclusão. Nós estivemos hoje aqui por intermédio do presidente Ricardo Patá da central sindical a qual o SIGMUC é filiado, né, que é a União Geral dos Trabalhadores, eu sou secretária nacional de segurança pública e privada da UGT. Nós conseguimos essa reunião pela UGT. Importante destacar, né, o protagonismo da UGT frente à segurança pública civil, né, e quero agradecer novamente o presidente Ricardo Patá por isso. E a Fina Guardas, pessoal, ela vai trabalhar quando essa PEC chegar no Congresso Nacional. Exatamente. Presidente Márcio, nesse bloco nós vamos falar sobre alguns breves recados, né, como o título, inclusive, do bloco, né, e, graças a Deus, e a entidade Sindiguardas são bons breves recados, né, e o primeiro deles é sobre a atividade física. É isso aí, Rafa. Houve uma ordem da SOP, acho que é a 1181, se eu não me engano, que ela fala de policiamento nas escolas, né, e nessa ordem trazia lá a vedação da atividade física de um determinado período. Nós entramos em contato com o comando-geral, o inspetor-superintendente Wilson Batista, subcomandante, também o inspetor Camargo, o inspetor-superintendente, e eles retificaram a ordem, porque, na verdade, quando ela foi expedida, ela saiu com um erro de redação lá. Ela estava escrito que a atividade física ficaria vedada dos dias 12 ao dia 25, quando, na verdade, era dia 12 e 25. Então, do período de cumprimento da ordem inteirinho, apenas dois dias não teria atividade física, que é o primeiro dia, dia 12, e o último dia, que é o dia 25. Então, quero deixar registrado para você, chefe de unidade, que a atividade física está liberada, não vá cercear o seu servidor de fazer atividade física, porque o comando já retificou essa ordem, né. Assim, criou toda uma celeu, bastante conversa e tal, mas foi resolvido no diálogo, graças a Deus. Exatamente. Então, você, servidor, saiba que o seu gestor de unidade já está ciente disso, né, porque o programa vai ao ar no sábado, hoje é uma quinta-feira, mas o gestor já está ciente, né. É isso aí. Márcio, e o segundo, breve, excelentíssimo recado, né, é sobre a suplementação, a reposição, né, daqueles 500, da autorização de 500 nomeados para o concurso público de em terceira classe, né, e qual que é a informação, Márcio? É isso aí. Cordialmente, o secretário municipal de segurança urbana, Júnior Fagotti, ele enviou uma mensagem, entrou em contato com o sindicato, falando da suplementação de 107 vagas que não restaram preenchidas preenchidas da convocação. Então, dos 500 que convocou, 107 certamente não preencheram a vaga e serão suplementados. Essa publicação vai sair na segunda-feira, tá. Eu quero agradecer o secretário Fagotti por ter enviado a notícia. A gente transmite a notícia aqui para os candidatos, né, e os candidatos já vão se preparando. Tem uma série de exames para fazer, tem uma série de documentos para apresentar e quanto maior o tempo que ele tem para providenciar essa documentação, menos trabalho ele vai ter lá na hora de se apresentar na DRH, né. Então, fica atento aí, pessoal, no Diário Oficial de segunda-feira, deve sair a suplementação de 107. É provável que vá chamar mais ainda, porque desses 107, seguramente não vêm todos. É verdade. Um ou outro já está em outro concurso, ou o outro já mudou de cidade, né, aconteceu alguma coisa e não vêm. Ou alguns que vêm também acabam ficando na avaliação médica e tal. Então, é provável que dos 107 ainda, né, tenha mais suplementação. Exato. E a gente tem mais ou menos uns 40, 50 que estão ou no pedido de prorrogação de posse ou estão amarrados com o exame médico na Cogest, né. Sim, sim. Então, pode ser que uma próxima suplementação pode ocorrer esse ano, pode ocorrer no próximo ano, mas tem aí um número razoável de pessoas ainda, né. Quero parabenizar os candidatos que foram aprovados, que serão chamados na segunda-feira. Sejam muito bem-vindos à Guarda Civil Metropolitana. Vocês têm todo o potencial para fazer o diferencial. Exatamente, Marcio. E aí, deixa registrado aqui, né, que eu fiquei muito feliz. Um dos candidatos que certamente vai entrar nessa lista, né, que é o Coutinho. Eu sou da classe Coutinho, né. Uma vida difícil, sofrida, batalhador, né. Ele tem um filho autista, né. E eu tenho acompanhado a história dele desde o início do concurso. Eu fiquei muito feliz com essa informação. Então, Coutinho, parabéns, meu irmão. O cargo é seu. E a terceira e última notícia, né, é sobre a tão falada janela sem carência do nosso convênio da Notre Dame Intermédica, né, Marcio? É, essa daqui vai ser um pouco complicada, né. Porque a gente tinha feito toda uma programação ao longo do ano. A operadora nos deu uma notícia que vai ter que reduzir o período de adesão. Por quê? O nosso contrato, ele tinha uma vigência de ativação do dia 15. Então, todo dia 15 era ativado as vidas, né. Então, vamos supor, você fazia adesão lá dia 10. A partir do dia 15, iniciava-se o contrato e você começava a ter atendimento. Então, a previsão era que a gente fizesse a adesão de vidas durante o mês de outubro para que essas vidas fossem vigentes a partir do dia 15 de novembro sem carência, né. Exato. Esse período de adesão mudou para o dia 1º. Então, eu tenho que entregar essas vidas no sistema até o dia 8. Não, 9. Desculpa, até o dia 9 de outubro eu tenho que entregar todas as vidas no sistema para que no dia 1º de novembro essas vidas estejam ativas e vigentes sem carência, né. Certo. Significa dizer que eu vou ter que antecipar um pouco a nossa campanha de adesão. Sim. Até segunda-feira a gente deve colocar no site do sindicato em todas as redes sociais no WhatsApp e tal como vai se dar essa adesão o período de adesão mas o que eu posso dizer para você que está aguardando entrar sem carência. Já pode entrar em contato com o nosso setor de benefícios pede o formulário eles te mandam pelo WhatsApp você preenche eles vão te dar instrução para preencher você preenche assina tudo digitaliza e manda de volta a gente vai fazer a conferência de documento vamos antecipar esse recebimento de documentos para que a gente possa não perder o prazo para você fazer adesão você vai entrar sem carência a partir do dia 1º de novembro o valor a gente ainda está brigando com a operadora puxa daqui puxa dali puxa daqui puxa dali para ficar dentro de um valor que seja razoável ao trabalhador um valor que o trabalhador consiga pagar mas isso aí também acho que até a próxima semana a gente já deva ter o valor fechado agora tem uma notícia boa que eles ampliaram um pouco a rede do nosso atendimento você falou que o pessoal está passando lá no centro clínico de Arujá de 24 horas e estão elegeando inclusive o atendimento é muito rápido as pessoas falam para mim compensa muito mais me deslocar até Arujá que está pertinho aqui da gente em São Paulo e ter um atendimento rápido em relação às grandes cidades que é um problema de qualquer grande cidade o acúmulo de pessoas em qualquer pronto-socorro por exemplo eu estou com uma colinha aqui eu vou falar aqui umas cidades aqui o Rafa aqui tem atendimento 24 horas 24 horas é pronto-socorro internação essas coisas Arujá tem 24 horas Barueri Caieiras Guarulhos Taboão da Serra Diadema Mauá Santo André São Bernardo obviamente São Paulo e São Paulo aqui tem um monte de opção todas essas cidades que eu falei elas tem atendimento 24 horas agora além dessas eu tenho uma relação muito grande de cidades são 18 municípios da Grande São Paulo que tem atendimento nos centros clínicos que vai até as 19 horas ou dependendo da especialidade até um pouco mais tarde mas é um plano que está sendo ampliado a gente está na rede Notre Dame é uma rede que em relação ao primeiro contato ela melhorou pelo menos nessa questão de atendimento e o valor é um valor acessível é verdade porque como ele não tem faixa etária né Rafa eu tenho 46 anos se eu for contratar um plano de saúde fora pela minha idade de 46 anos eu não vou encontrar um plano assim dentro de um valor tão acessível quanto esse valor do sindicato e tem uma novidade também Rafa tem um hospital na Anália Franco ele é muito bom é o hospital em maternidade esse hospital em maternidade ele já está atendendo o nosso plano para exames e para consultas com hematologista inclusive a especialidade que eu estou tratando hematologista ele já está atendendo nós estamos pleiteando abrir aquela maternidade que da rede de Notre Dame talvez seja a melhor maternidade que é o do Anália Franco ele chega a ser melhor do que o Salvados é uma maternidade assim show de bola mesmo então nós estamos nessa negociação lá que eles querem aumentar a gente quer abaixar e tal a gente está pedindo para abrir a maternidade do Anália Franco se der certo ok é uma opção a mais se não der certo a gente continua brigando exatamente e um último recado da minha parte Márcio é para aquele policial que for enviar a documentação como você já disse a gente vai nos próximos dias disponibilizar o passo a passo mas assim você policial que mandar a documentação geralmente você digitaliza e manda para a gente dá uma conferida porque às vezes na correria daquela DA que serviço aquela vida que a gente sabe muito bem como é que funciona né Márcio a pessoa simplesmente digitaliza e às vezes a imagem não está de qualidade não está bom e aí quando chega para a gente que a gente precisa imprimir não pode ser utilizado e aí se nesse impasse acabar passando a janela infelizmente esse policial não vai poder ser aderido na janela sem carência então você policial dá uma conferida da documentação para ver se ela minimamente está de qualidade certo Márcio? e eu esqueci e eu esqueci de falar uma coisa Rafa em razão de ter diminuído essa janela de carência a gente não vai circular unidades para pegar as adesões nós vamos centralizar aqui na sede do Sindiguardas se for o caso a gente coloca uma hora a mais de atendimento mas a gente vai centralizar todas as adesões serão ou pelo WhatsApp por meio de envio troca de arquivos ou ou presencialmente aqui na sede talvez a gente consiga abrir uma sessão para academia de formação porque a gente tem bastante aluno lá que ainda não aderiu ao plano de saúde e precisa então se tiver alguma adesão fora da sede será na academia de formação mas a gente ainda não tem certeza disso na próxima semana seguramente eu solto essa informação é isso aí chegamos ao fim de mais um programa fique por dentro mas não fique triste o nosso presidente Márcio tem um último recado muito obrigado a você que nos assistiu até esse último minuto e antes de ir embora faz um favor para a gente se inscreve aí no canal do Sindiguardas SP ative aí o sininho de notificações curta, comente e deixa um like aqui para a gente e deixa um like